Calma ai, calma ai, vai! Uh, tem que ter! Uh, tem que ter! Barulho maneiro. Estou de duas caixas. Iam bloquear ainda. Não, não existe duas, que seja só uma. Tá bom, tá? Não, duas caixas. Duas caixas. A caixa do motor, a moto e a caixa do carro. Só entre três, né? Trinta combinações. Vai igual escane. Aí, o carro tá subindo com o motor de 250, ó. Olha que brilho. A brincadeira tá gostosa, vamos lá. Rogel é sacanagem. Vamos, Rogel. Rogel, moreno. Ae, tá brincando, hein? Ae, 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 ae. É motor de twist 250, né?